É, ah, é eu, né? Começou assim, ó Tava lá no boteco, ei, Binho, sozinho Aí quando chegou em casa eu falei Binho, vamos gravar um negócio Que o povo dança, rola pelo show em doida Aí começou com essa música Essa foi a primeira música que eu gravei Dá rolo, Rabinho, dá rolo É só passando o som 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 Épa, épa, a mulherada viva Épa, épa, com a saia na cabeça Épa, épa, a mulherada viva Épa, épa, com a saia na cabeça Alô, é de som Toca meu CD Toca meu CD Toca meu CD Alô, meu cubinho Toca meu CD Toca meu CD Toca meu CD Alô, Jamanta Show Toca meu CD Toca... Porra, essa, Daniel Toca meu CD Alô, tarado do Jardim Xoxota Toca meu CD Toca meu CD Épa, épa, a mulherada viva Épa, épa, bebendo uma cerveja Épa, épa Viu, pode jogar em cima e faz o solo Vou tirar uma foto aqui agora O Inga Original do Brasil Rejeita invitações Eu apoio o som automotivo Alô, Bichão Lanches Toca meu CD Toca meu CD Vou falar o nome todo mundo aqui Toca meu CD Alô, Douglas Toca meu CD Pera aí, pera aí, rapidinho, rapidinho O CD Toca meu CD Epa, épa Fala, patrão Férias da mídia Conheço, vejo falar muito É, os Férias da mídia Ah, é, lembro Ah, na viva Epa, epa Gilmazinho, locutor Depósito, bem-vinda Deveraldo Solabinho, Drácula Iluminação, vida boa É Suída, suída Original do Brasil É o CD tocando Viu? Tá lindo, tá lindo Galera É Os cachês ultimamente Não tá compensando muito O pessoal da técnica Eles tão vendendo esses copos aqui, ó Copo personalizado do Zé da Véia Quanto que é, Felipe? 10 reais, é? É 2 por 15 já Rapaz, não tá muito bom não Tudo bom? Daqui a pouco eu tiro com vocês Tiro 2 por 15 Copo do Zé da Véia personalizado aqui, ó Eu tô bonito nessas fotos, hein Deus, meu irmão Deixa eu dar uma olhada aqui O Daniel, arruma um repertório desse pra mim Vou chamar, hein Música nova de DJ Mastilho de DJ Juninho Gravando tudo ao vivo ML Divulgações, a gente é na piraca Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz Um baile funk com os amigos Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz Um baile funk com os amigos Olha o que ela faz Um baile funk com os amigos Olha a explosão Quando ela bate E quando ela bate O bumbum no chão E quando ela bate O bumbum no chão E quando ela bate O bumbum no chão Chão, 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 chão E quando ela bate A precheca no chão E quando ela bate A caçola no chão E quando ela bate O bumbum Viu? Faz o solo com outro timbre, aquele lá é feio demais Marcelo só, o outro pô O normal É Vou pegar de cima, de cima agora Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, é um baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, eu quero ver tocando em todos os paredores do meu Brasil Ela faz um baile funk com as amigas Olha o que ela faz, um baile funk com as amigas Olha a explosão, vocês! E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate... Bichinho Lanches, Drácula, Iluminação, Léo Malta E quando ela bate... Marcelo só, a produtora de mídias E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão Acabava assim aquele tempo atrás As músicas, tu lembra as fitas? Ia baixando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho Ah, galera Tá gostoso demais, eu tava fazendo show em Maruim Você quer o quê? Você quer um copo de qualquer jeito, hein? Quer levar na tora mesmo, hein? Ela quer levar um copo na tora, produções? É porque o copo é dos meninos Obrigado por você ter vindo Galera, eu posso fazer uma música de Ico Canário aqui? Pode não, né? Posso fazer uma música de Ico Canário aqui? Pode? Binho Puxa o swing, Binho Só um, pô Pra dar uma balançada Em todo o Brasil Ó Vai, Melanco, é, cara Outra vibe Viu? Dá o volheta Dá o volheta, vai Uh Todo mundo passando Chegou o original do Brasil A luzinha da brilhada Só que vai E o lugar do mundo é chego Só assim Vai A luz do mundo é chego Só assim Tu, 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 tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Se anima que o dia não amanheceu ainda não Viu, faz o solo e deixa bater, vai Uh, pegou o original do Brasil Deixa a guitarra, viu Ela tá dançando, ela tá girando Estilo paniquete com o bumbum GG girando Ela tá dançando, ela tá girando Estilo paniquete com o bumbum GG E o meu corpo tá mexendo, só assim Ah, 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 ah E o meu corpo tá mexendo, só assim Vai melhorar porque ainda é a primeira música Lá na frente vai melhorar, vai ficar tudo gostoso Vai, viu, solo Uh, amassa Só tira esse reverb Vamos passar a régua, viu Quem gostou dá um grito aí Galera de São Cristóvão, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês Que esperou a gente até agora Aqui a gente só para na hora que mandar Para, viu Obrigado pela presença E vamos fazer swing e para de falação Bia, música nova, autoria de Zé da Veia Fala, viu Ei, ei, ei E no tributo que Deus jogava No andar aí, as meninas praticavam O descer subiu No tributo que Deus jogava No andar aí, as meninas praticavam O descer subiu Mas hoje em dia Tá tudo legal Elas aprenderam Vai, a sarra no grau Vai, e sarra Sarra no grau Sarra no grau Sarra no grau Dá o rolo com a fazer, não, viu Aí, joga em cima Vai, e sarra que sarra não Ah, tá bom E sarra, sarra no rio no grau Sarra, sarra no rio no grau Sarra, sarra no rio no grau Elas aprenderam Sarra, sarra, sarra no rio no grau Sarra Solo, alguém Olha o solo Olha o solo, Raio JT Para não Não, 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 não Esse é o original do Brasil É um detalhe de promoção Tiago Promocione E eu gosto assim Deixa eu sair de guitarrinha, meu Teninho, meu Teninho, meu E no tempo que eu comia água Bebia abacardi As meninas praticavam O descer subi No tempo que eu não jogava No andar aí As meninas praticavam O descer subi Mas hoje em dia Tá tudo diferente Elas aprenderam Vai, a sarra de frente Sarra, sarra de frente Sarra, sarra de frente Sarra, sarra de frente Sarra Bia, dá um roloco Vou fazer todo jeito agora, vai Sarra, sarra no rio no grau Sarra, sarra no rio no grau Tô, tê, 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 tê E eu preciso te ter Eu não preciso mais beber Que a sua presença é você Vem da onda, você sentando emoção Vem da onda, que vontade de te ver Garota, eu gosto de você Fazer o que? Papai te amo, neném Fazer o que? Papai te amo, neném Fazer o que? Papai te amo, neném Papai te amo, neném Galera de São Cristóvão, obrigado pela presença Pegou o Brega Rocha, o original do Brasil Eu esqueço que eu não, neném O fechamento é você Eu não preciso mais beber Que nem pega viranha Que a sua presença vai É só isso Vem da onda, você sentando emoção Vem da onda Papai te amo, neném Fazer o que? Papai te amo, neném Fazer o que? Fazer o que? Meu pau te ama, neném Meu pau te ama, papai te ama Meu pau te ama Tudo igual, viu? Faz o solo E deixa bater, vai Chegou o original do Brasil Alguém vencer o Cristóvão Tudo lindo e tudo maravilhoso Marcelo, o som É o de céu Depois de vida do Everaldo Pode falar, vai, viu? Música nova Fala, viu, vai Eu fico imaginando Eu já fiz muito Hoje eu não faço mais O vídeo tudo fechado Tudo embaçado E você só vai Tudo, tudo, tudo Só nós dois Dentro do carro Com o vidro todo fechado Você só rolando em mim Me deixando Todo excitado Gosto quando me convida Pra gente fazer o sexo Vou te levar pro baile E quando terminar Eu pego, vai, pego Pegue quando terminar Eu pego, pego Pegue quando terminar Pegue quando terminar Eu pego Pegue quando terminar E quando ela bebe Ela fica louca Chega no baile doida pra caralho Vai, toma, vai E vai, toma só gostosa Vai, toma, vai E vai, toma só gostosa Vai, toma, vai E vai, toma só gostosa Vai, toma E vai, toma só gostosa E vai, toma, vai E vai, toma da minha sorte E vai E faz o sinalzinho da amizade E faz o sinalzinho da amizade, viu? Pode falar Aula aí, playboy Só nós dois Dentro do carro Com o vidro todo fechado Você só relando em mim Me deixando doutorizado Gosto que quando me convida Pra gente fazer o sexo E te levar pro baile E quando terminar Eu pego, vai, pego Pegue, vai, 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 vai Pegue, pegue Pegue quando terminar Eu pego, pego Pegue quando terminar Eu pego, pego André André E quando ela bebe Ela fica louca Chega no baile E doida pra caralho E senta novinha Vai E senta novinha Vai danada Senta novinha Vai E senta novinha Vai danada Sentando 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 Vai É festa da oca Só vai quem soca É festa da oca Só vai quem soca É festa da oca Só vai quem soca Galera de Alagoas Pernambuco Soga vinho Vai socando Soca 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 Essa índia Eu não olho que No mínimo ela tem namorado Eu não olho Eu sei que dá morte depois Soca 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 É sua né Aí tá vendo Dá morte Mulher bonita Não fica só não Vai sacana Viu pode solar Jamanta Vamos junto Viu Faça a régua Quem gostou Dá o grito Quem vai ficar até de manhã Quem vai ficar até de manhã Quem vai ficar até de manhã É deixa eu ver Só tem três que vai ficar até de manhã Então eu vou tocar pouco Daqui a pouco eu vou embora Tem um bocado de mulher bonita Olha o olho bonito dessa mulher Olho bonito da porra Essa festa é uma organização de Júnior Lima Jamanta O nome do outro rapaz E Carlão né Obrigado pelo convite Por acreditar no swing de Zé da Veia Estamos aí à disposição Esperamos voltar mais vezes Deixa eu ver com o meu cubinho O que que eu vou fazer Depois tu conversa Música nova Em nome de Thiago Promoções Já fiz moto de motel Sentado em cima do banco E a menina em cima de mim Com o vestido levantando Sarrando 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 E quicando Ela falou que ela é foda Ela é muito experiente Ela falou que ela é foda Ela é muito experiente Vai tomar de costa E também vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de ra E vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Oh porra Picho Não me livre E vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Viu? Faz o solo A daí playboy que eu sou bela Repertório atualizado Janta récordi no teclado É dele É tudo dele Nada meu Já fiz moto de motel Sentado em cima do banco E a menina em cima de mim Com o vestido levantando Sarrando 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 E quicando Sarrando 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 E quicando Sarrando Sarrando Ela falou que ela é foda, ela é muito experiente Ela falou, Marcelo, só a produtora das mídias E vai tomar de costa também, vai tomar de frente Vai tomar de costa também, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa e também vai tomar de frente Vai tomar de costa e também vai tomar de frente Faz o sinalzinho, viu? Dá o rolo, faz o solo Deixa bater no varidão, vai Ah, o original no Brasil Passa a regra e traz a ponta Vai descer aí, desce pau E depois da metralhadora Vem a dançada Zucca, 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 zucca Hum, hum, tá massa Hum, zucca, zucca Marcelo o som Hum, zucca, 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 zucca Hum, zucca, zucca, zucca Aqui ó, zucca, zucca, zucca Hum, zucca, zucca Viu? Pode fazer o solo, vai? Uh! O risco da faca de Santa Cruz é uma vitória pra todo o Brasil É o original, já tá vendo, já tá vendo, já tá vendo, já tá vendo É limpinho e faz É limpinho e faz É limpinho e faz E depois da metralhadora Vem a dançada Vai, 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 vai Vem a dançada Elefine faz, oh, 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 bom, 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 bom E depois da medalhadora vem a dança da bazuca, zuca, 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 e bate e vai, boom O importante é o swing, sinta o swing, pum, 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 é fatorar no seu paredão, paredão extreme, paredão supersonic, todos os paredões do meu Brasil Top swing, zeta, zeta, subindo o teclado, teclado, viu, puxa aquela música nova lá, pega, pega Swingar Tocar em todos os paredões do meu Brasil, eu apoio, solto o motivo, solto o motivo não é crime Eu gosto de tocar o paredão, fica lá em cima, oh, uh Eu sinto o poder que a novinha tem de sentar, fazendo o bombom tremer, os malucos viajar Fazendo o bombom tremer, imagina se ela sentar Se ela sentar Ou tá profissional na arte de fazer parar o bombom no ar Vai, vai, vai Adora sentar Adora sentar Adora sentar Sinto o poder que a novinha tem de sentar, fazendo o bombom tremer, os malucos via E sabe o seu potencial na maneira de sentar Se ela sentar Ou tá profissional na arte de fazer parar o bombom no ar Adora sentar Adora sentar Tãozinho divulgações, dãozinho CDs Ah, 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 ah Adora sentar Ah, 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 ah Adora sentar Viu? Pode dar o rolo e faz o sol do sucesso Faz o finalzinho Albertinho, gordinho Segura muito não, pode puxar, vai MCTHL, é Santana Vídeo fumê Rolando vários raps Só no último volume Escutando Zé da Vé Do jeito que ela gosta E tu marrento demais O baixinho sacais É o que te satisfaz Acharam a chave de uma moto aqui, ó 150 De quem for o dono vem procurar aqui no palco Vou chamar o Binho Toca aí, Binho E várias anadinhas no contatinho do pai Várias anadinhas no contatinho do pai Várias anadinhas no contatinho do pai Várias anadinhas Mas pode, bicho Uma qualidade sonora dessa Sonora dessa Só poderia ser Marcelo o som Vem anadinhas no contatinho do pai Marcelinho.com É? Vem anadinhas no contatinho do pai Marcelinho.com Só poderia ser seu Salominho, vai MSTTH Vídeo com mim Rolando vários raps Som no último volume Escutando meu cubinho Dos jeitos que elas gostam Eu tô marrento demais Uma chance a garris É o que te satisfaz E várias anadinhas no contatinho do pai Várias anadinhas no contatinho do pai E várias anadinhas no contatinho do pai Várias anadinhas no contatinho do pai Várias anadinhas Pés com o salário Não vai Várias anadinhas no contatinho do pai Várias anadinhas no contatinho do pai E só o labinho vai Vê se é só batida Galera Eu quero tirar uma foto com vocês Aqui que eu postar no meu Instagram agora Bota a mãozinha pra cima Não esconde não, viu? Eu vou lhe achar lá Todo mundo bota a mãozinha pra cima aqui Pra dar uma moral Aê Eita 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 Beleza Qual foi o tom que tu tava tocando aí? Bota lá menor Tu não conhece não Lá menor Lá menor é só Vou fazer na minha versão agora Quem anda de marota Senta na minha piroca Quem anda de marota Senta na minha piroca Quem anda de marota Senta na minha piroca É muito ousada Vai sair na gravação Vou cortar Pode passar a régua Passa a régua Segura Galera Infelizmente a gente tem que parar a festa Porque chegou o horário Quatro e meia E acho que É o limite máximo Era pra fazer até quatro Aí o rapaz esticou até quatro e meia Já pediram pra É Assim é Vai nessa Fica aí Galera da segurança Parabéns pelo trabalho Viu? Tudo lindo A galera brincou na paz Tudo massa Tudo no grau Né? Valeu meu filho Obrigado pelo convite Vou fazer mais Binho Chama de baixo pra cima Daquele jeito Ela veio quente Hoje eu tô fervendo Ela veio quente Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Eu tô entendendo Meu chocolate vai ficar com os olhos dentro As novinhas gostam de flashback As novinhas gostam de flashback Vem pro reggae night E tu entendendo Eu tô entendendo É a amiga que eu não ia ardendo Ela veio quente Hoje eu tô fervendo Ela veio quente Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Eu tô entendendo Só lá vem o espaço Faz o solo do sucesso Aqui é baile de favela Eu não consigo ler nada Aqui em São Cristóvão Baile de favela Aqui em Sergípia Baile de favela Aqui em minha galera Baile de favela Eu quero saber Por que eu bebo Na gotera Ela veio quente Hoje eu tô fervendo Ela veio quente Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Eu tô entendendo Vem Faz o solo E deixa bater Taca Vem Swing gostoso né Dá pra dançar Até suar Quero agradecer de novo vocês Obrigado por esperar a gente até agora Vou fazer música nova Aquela da Undinha Versão 0V Da Undinha Da Undinha Chama o Binho Vai Oh E agora quem poderá nos defender Cai na marreta do Chapolin E cai na marreta do Chapolin Se tu poder Dá minha marreta biônica Se tu poder Dá minha marreta biônica E cai na marreta do Chapolin 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 É na chapeleta do tubinho E cai na reta do chapulinho Vem, pode fazer o solo Eu não consigo entrar, senão vou ter que dar o rolo Mas ela me fez um convite com essa cara de safada Chega, chega pra cocheira, besta magra Chega, chega pra cocheira, besta magra Chega, chega pra cocheira Duda, Duda Luxúria Hoje fui de Gossas Douglasel Chega pra cocheira, besta magra Chega, chega pra cocheira, besta magra Vem, bati com uma novinha tão bonitinha, danada Perguntei qual o seu nome Ela disse, besta magra Eu sem entender de nada Achei que era brincadeira Perguntei onde ela mora Ela disse, nada Chamei ela pro motel Ela me falou o seguinte Garantou que minha cocheira é melhor que só sua Mas ela me fez o convite Vai, 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 vai Chega, chega pra cocheira, besta magra Chega, chega pra cocheira Mas ela me fez o convite Jamazinho, locutor Chega, chega pra cocheira, besta magra Bichão Lachis Douglasel Vem, pode solar Ei Aqui, ó Taca aí, viu Uh Vem, pode passar a regra Eu ia fazer um negócio que agora eu esqueci Já tá na selfie, já aqui? Ah Ai Ô Daniel Hoje tu pega Deixa eu olhar aqui Ei Chama Essa vai pra Marcelo Sonho Ei, coração que tem amor de saudade Que não tem passar a vontade Ô Lua Lua Me traz a Luana Diz que eu amo Com muita paipa Ô Lua Me traz a Luana Jamanta Diz que eu amo Quer ser meu coração Desgravar Eu lembro dos seus abraços E dos seus olhos Quando a gente fazia amor Com nossos Os dois E você me abraçava E você me beijava E apagar Que porra é esse aqui, moço? Moço Salavinha Dá um rolo Que eu vou fazer mais uma, viu Olha E não aguento mais As suas manias De me provocar Me abraça Me beija Minha ação Já tem todas as manhas De me dominar Agora estou Decidir Pra fazer contigo O que der E que é Vou matar seus desejos Fazendo aquilo Que você bem quer Me levar pra cama E te fazer Vou te matar de prazer Hoje eu vou levar você Na minha cama Vou te matar de prazer Quando eu cantava nos botecos Era desse jeito assim Quatro horas de show Dessa pegada Pra fazer amor Deixa eu baixar, Rubio Na minha cama Olha, garçom Garçom Puxa o rabinho Vou deixar tu puxar